Olá, me chamo Franciele, sou daqui do Distrito Federal e a gente trabalha com o Iaçaí Biojones. Auxilio a Adriane, que é a coordenadora do projeto, na divulgação de brincos feitos com folhas naturais, alguns materiais reciclados, sementes, assim como colares, feitos também com materiais reciclados e aqui também alguns feitos de macramê. Estamos aqui e esperamos por vocês!